Olá, galerinha! Tudo bem com vocês estão? Vamos lá para a nossa segunda aula de Educação Física na nossa segunda semana. A hora de crescimento? Vamos lá? O nosso acontecimento de hoje vai ser muito divertido. Nós vamos colocar uma música bem legal e nós vamos fazer uma introdução bem, bem divertida. Combinado? Vamos lá? 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 Slip, slip, and slide Slip, 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 slide Slide, hold up, tag team Ride with your boy now, slip and slide Ride with your boy now, slip and slide Ride with your boy now, slip and slide Paul, step up, ice cream and cake Ice cream and cake, do the ice cream and cake Ice cream and cake, do the ice cream and cake Ice cream and cake, do the ice cream and cake Ice cream and cake, do the ice cream and cake Ice cream and cake and cake Ice cream and cake and cake Ice cream and cake and cake Can't all your cookies and ice cream and eat it too A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL